Estamos aqui hoje com o nosso grande Giga, e olha o céu que tem ali na frente, parece ser uma grande família mista, eu acho, não sei, mas eu sei que tem um Giga ali, eu vou tentar me acomodar aqui, tentar se entrosar aí com a família aí, né? Mandar amizade, e aí, tudo bem família? Ó, tem um Minho aqui, meu, caramba, acho que é um casal, ó, mandou amizade de volta pra gente, maravilha, acho que mandou a volta aqui, a gente foi bem recebido, já tô me sentindo um parte da família aqui, meu, tô caminhando aqui, indo para todos os lados, será que tá rolando algum confronto ali na frente? Caramba, tem outro Giga aqui, meu, o que é isso? Acho que tá rolando uma ameaça, ameaça aqui, hein? O espinossauro tá ameaçando ali, o Giga, botou o Giga pra deitar, meu, que isso? Tá rolando uma festa doida aqui, não tô entendendo nada, é família mista? Opa, opa, o negócio é escorrendo aqui, seu Axe? Mandar amizade pra ele, o espinossauro só fica gritando, meu. Ah, olha só, tem um Xantura ali embaixo, ele tá deitado ali, o que ele arrumou ali? O Rex deitou do lado do espinossauro aí, mano. Acho que são um casal ali, casal misto. Olá, amigo, tudo bem? Vou dar amizade aqui. É, tá uma tarde bonita aqui, amigo, verdade. Ah, vou deitar aqui pra descansar também com vocês. Eu espero não ser atacado aqui na Surprise. Eu tô descansando um pouquinho aqui. Opa, opa, o espinossauro aí tá, ameaça, ameaça, hein? Caramba, eu tô entendendo nada, meu. Gente, no maior paz aqui, o bicho só ameaçando todo mundo. Caramba, começou um confronto ali na frente, meu. Houve um desentendimento ali do Giganotossauro como Xantuga. Agora o espinossauro se enfiou ali no meio e a briga tá feia, meu. Pararam o confronto agora, hein? Já era uma parada, o espinossauro tá mordendo o coitudo ali, meu. E o Xantuga parece que tá mordendo amizade agora, meu. Eu acho que ele desistiu do confronto. O Rex deitou aqui do nosso lado aqui, ó. Que isso? O Xantuga tá pedindo socorro ali, meu. Caramba, o espinossauro tá tendo pena não, meu. O bicho tá largando o dente ali. Olha, vou falar pra tu, hein. O Xantuga deve estar no sangramento, viu, meu. Caramba, o bicho subiu, meu. É o Super Saiyajin? Caramba, o bicho desapareceu ali, meu. Uma dádiva dos ninjas. Olha, tá acontecendo as coisas sobrenaturais aqui. Eu acho que já tá na hora de eu ir embora daqui, meu. Vou dar amizade aqui com o Rex. Deixa eu tomar cuidado. E que é isso? Nossa, tá rodando um confronto aqui, ó. Espinossauro e Giga, meu. Caramba, tamo roda a roda ali, meu. No morde, morde. É o morde daqui, é o morde dali. E o Espinossauro grudou ali no Giga, meu. Que é isso? Nossa! E o Giga foi finalizado. Ó, o Rex foi correndo. Caramba, o Rex acho que vai brigar, hein. Não, não, ele só chegou ali do lado. Caramba. Vou dar amizade aqui, quero confusão com vocês, não? Tá bom, amigos? Só tô de passagem, parei pra descansar um pouquinho. O bicho tá dando até uma mordida ali na carcaça. Eu tô escutando alguma outra coisa do mundo pra cá, eu acho. Acho que ali pro outro lado, parece ser um Xantuga. Será que tem mais Xantuga por aqui? Porque aquele outro lá, parece que aconteceu alguma coisa sobrenatural com ele, meu. Que isso? Ah, deixa eu ir caminhando aqui tranquilamente. Olhando para todos os lados. Tchau, família! Espero encontrar vocês no outro dia. Foi muito bom conviver com essa grande família mista. Será que tão brincando ali? Ó, o Espinossauro tá brincando com o Rex, meu. Que isso? Nossa! Eu falei que esse Espinossauro era traiçoeiro. Grudou no Rex ali, meu. Quase que a gente perde esse confronto, ó. Ele conseguiu quebrar a perna do Espinossauro e saiu fora. Ó, tá vindo ali. Ó, os outros dois gigas estão indo ali beber água. Mas tá rodando no confronto ainda aqui, ó. Que isso? Nossa! Boa, Rex! Isso, gruda! Mais uma! Aê! 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 O Espinossauro traiçoeiro foi finalizado, meu. Os outros gigas ali não estão entendendo nada. Pelo menos vai ter carcaça pra eles ali pro ninho, né? E eu vou continuar fazendo o que eu tava fazendo aqui, que é seguir a minha jornada. E vamos correndo com tudo. Vamos queimar essa estamina aqui. Olha, hoje tá sendo um dia bem estranho, paete. Tá acontecendo tanto confronto entre famílias mistas aqui que a gente tá ficando assustado. Eu vou até me retirar, porque daqui a pouco a gente é o próximo, né? Três dias depois... Depois de dar aquela bela migrada, estamos aqui com o nosso giga indo em direção a um grumido que a gente ouviu por aqui, né? Eu tava caçando... Ó, Vinha, ó, Vinha, você escapou dessa, hein? Porque eu ia te caçar. É, tá gritando aí, né? Mas, pra sua sorte, eu escutei um negócio mais suculento pra cá, hein? Vou caminhando devagarzinho, tentando... Ó, ali na frente! Caramba! É um suculmo, meu! Opa! Deixou devagarzinho. Eu vou tentar pegar na Surprise. Ó, ele tá caminhando ali. E o Ava tá fazendo barulho aqui, meu. O bichinho tá nadando. Eu vou ficar esperto aqui. A gente tá bem escondido. Ó, o bicho tá ligeiro ali. Mas ele tá bem dentro da água nadando, meu. Ó, foi ali pra beirada. Ele tá se afastando bastante daqui, meu. Ó! Tá na pontinha ali. Tá saindo. E tá nadando. Eu acho que vai ser bem complicado a gente conseguir pegar ele. Porque provavelmente ele vai bem pro meio da água ali. Vai complicar. Pra gente conseguir caçar ele, meu. Ó, o bicho tá nadando ali. Afundou ali. Caramba! Opa! Tá no beiralzinho ali. E assim, ó, que maravilha. Deu uma andada. Saiu nadando de novo. Eu vou esperar uma oportunidade. Aí a gente dá um ataque com tudo. Ó! Levantou. Ih, acho que ele tá... Capitando o som do Ava, hein. Maravilha! Ó, tá utilizando o faro ali. Eu não sei o que ele tá fazendo. Eu vou ficar esperto aqui só observando, né. Eu não sei se dá tempo de eu chegar ali e morder ele com a gente aqui parado, né. Mas pelo menos a gente tá bem escondido aqui no meio desses arbustozinhos. Ó, olhou pro lado, um pro outro. Tá olhando. Ainda bem que eu não fui avistado aqui, meu. Olha, ele virou ali. Que isso? Tá andando. Ih, acho que agora é a hora, hein. Bora! Vamos com tudo! Isso! Ah, agora tá pedindo socorro, né. Nossa! Pior que não tem como a gente caçar aqui. Vai ser desperdício. Mas uma mordida tu vai tomar, meu. Ha, ha. Tomou uma mordida ali. Vai ter que sair da água pra se recuperar, companheira. Porque tu tá todo lapado aí com a mordida que eu te dei. Deixa eu nadar mais um pouquinho aqui. Ó, tá fugindo ali. Oxe, eu fui aqui bem pro meio. Me lasquei um pouco. Mas olha lá. Olha lá, saiu correndo. Tá indo embora daqui. Volta aqui, seu sucumbivo. Tá achando que tu vai escapar assim tão fácil da gente. Já apliquei minha vacina ali pra garantir. Eu sabia que ele ia pro meio da água ali. Já tava prevendo isso. Bora lá, vamos correndo com tudo. Cadê esse sucumbivo? Opa, opa. Deixa eu parar aqui. Deixa eu analisar. Deixa eu utilizar meu faro aqui. Ó, tem pegada dele pra cá. Vamos seguindo aqui. Ele tá com leve sangramento, ó. Aqui foi aqui. Ó. Que isso? Ele passou por aqui, hein. Tô aí olhando aqui. Vamos seguindo os rastros. Vamos ver. Aonde ele possa ter se escondido. Ó, mais rastro aqui pra cima. Eu prendi aqui, meu. Deixa eu olhar aqui. E os rastros sumiram aqui. Será que ele foi lá pro outro lado? Ele atravessou? Caramba, deu tempo dele correr bastante, hein. Deixa eu utilizar o faro aqui mais uma vez. Vamos analisar aqui, Juguão. Assim que a gente consegue. Ó, pegada dele pra cá. Ele foi ali pra cima. Bora correndo. Nossa, na verdade eu tô sem turma aqui. Vai sair correndo, meu. Mas vamos caminhando aqui então, né. Pelo menos a gente já sabe que ele tá aqui por cima. Ó. Escutei o socorro, hein. Tá aqui por perto. É, não adianta pedir socorro não. A nossa fome aqui fala mais alto. Ó, soltou mais um grunhido. Parece que ele tá bem lá pra cima, meu. Que isso? Vou utilizar meu faro aqui mais uma vez. Bora lá, Juguão. Assim que a gente consegue. Deixa eu ver. Pra onde mais ou menos. Aqui, mais pegada dele. Caramba, o bichinho tá longe, meu. Que isso? Deixa eu dar mais uma subida aqui. Vamos correr mais um pouquinho. Ó, parece que ele deitou um pouquinho aqui. Fui caminhando aqui, meu. Não, a gente não vai desistir tão fácil assim desse suco comigo. Não. Tem mais rastro dele aqui pra cima. Parece que ele subiu aqui correndo, meu. Deixa eu olhar aqui. Caramba, já se distanciou bastante. Deixa eu utilizar o faro mais uma vez. Olha. Esse suco mesmo. O bichinho tá lutando a todo custo pra sobreviver, hein. Ó, caramba. Parece que ele tá deitado ali, eu acho. Eu não sei. Deixa eu ir correndo aqui com tudo. O que foi, seu arpa? O bichinho tá olhando pra cima. Aêêêêê! Nosso lanchinho aqui, meu. Olha, entendou bastante. Hein? Quase foi parar o lanchinho da montanha. Mas conseguimos estar garantindo o nosso lanche aqui. Hoje teremos salvão com bastante molho. E você aí atrás, sim. Você que tá grunindo aí, seu avinha. Você tá convidado a participar do nosso almoço aqui. E demorou bastante pra gente conquistar Que isso? Não acredito É um Spinosauro, meu E um Rex Opa, opa Eu vou ficar esperto aqui, hein Tô com a minha carcassinha aqui Ah, na verdade a minha carcaça já acabou, hein Ih, o Rex mandou amizade ali Que isso Caramba, encontramos mais família mista, né, possível Ih, mandou amizade pra gente também Tô entendendo Caramba, hoje o negócio tá bom, tá todo mundo amigável Vamos dar amizade aqui, vou cair fora Eu não confio não, meu Como vocês viram da última vez lá do outro lado no lago, né Tava todo mundo dar amizade, depois todo mundo começou a se caçar Então eu vou cair fora aqui Aquela carcaça ali, acho que não dá pra gente se alimentar mais, infelizmente Eu vou caminhando aqui tranquilamente com o nosso grande giga Enquanto isso Não tô entendendo, meu O espinossauro tá até agora seguindo a gente Olha, mandou amizade pra gente Eu não sei se eu confio nesse espinossauro, né Porque ele é um carlivro e é um negócio meio perigoso aí, né Vai que o bicho tá tramando alguma coisa pra gente, né E transformar a gente em churrasco lá na frente Acho que ele tinha mandado uma amizade ali Mandou de novo, ó Caramba, eu vou mandar amizade, né O que é que tu quer, seu espinossauro? Ó, escutei, acho que foi um parasauro bruninho aqui por perto Ó, ele parou ali atrás, hein Tá vindo caminhando Vou mandar amizade de novo Ó, mandou amizade Mas acho que ele quer acompanhar a gente, né Que isso, é som de lanche Lá pra baixo Vou beber um pouquinho de água aqui Hoje tivemos um dia agitado E um dia bem doido também Opa, ó, esse negócio aí, meu filho Vi um espaço correndo do meu lado aqui Que é até meio assustado Como eu estava falando, a gente teve um dia meio doido aí, né Com a amizade daqui, amizade dali Depois os Apex se caçando Foi uma bagunça meio doida Mas quando nós conseguimos sobreviver, estamos bem aqui, né Daqui a pouco eu vou tentar caçar alguma coisa aí, né E chegou o momento de estar mandando os salve aí Lembrando, quem quiser salve no próximo vídeo É só estar comentando aí, hein E vamos lá Um salve para Jared Coelho Um salve para Joselita Silva da Almeida Um salve para Richard Clash Royale Um salve para Patrick Marques E um salve para Malisson Silva Vamos continuar caminhando aqui com o nosso Grande Giga E a gente vai ficando por aqui Muito obrigado a todos aí por ter assistido Um grande abraço Se você não tem assistido no canal Se inscreva, ative o sininho, comente, deixe o like Compartilhe Fui! 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 Fui!